Bom senhores, recebi alguns comentários aí de pessoas perguntando, depois que fizemos o projeto com o toro de caseiro feito com motor de geladeira, se dá pra fazer também com o estator, com o motor de tanquinho pessoal. Tem um motor de tanquinho aqui meio velho, me enferrujado o estator, mas ele ainda funciona. Então eu vou responder vocês nesse vídeo, se dá pra fazer ou não dá pra fazer. Então fica até o final aí, assista o vídeo com paciência pra você pegar as dicas e os detalhes que eu vou passar pra vocês. Pessoal, a voz tá meio ruim aí, dei pegando a gripe forte aí, devia ter postado o vídeo sexta-feira ou sábado. Tô conseguindo postar hoje pessoal, no domingo aí. Então vamos lá, se dá pra fazer. Bom pessoal, até que dá, beleza? Até que dá. Bom, vocês podem ver ó, o primeiro aspecto aqui é o tamanho. Sempre o que vai mandar na potência do trafo, a amperagem entregue, vai ser o tamanho do núcleo de ferro pessoal. Vocês podem ver aí que ele é um pouco mais, em termos de massa, ele é um pouco menor. Dá pra vocês ver essa lateral aqui ó, que é bem, muito mais fina. Então o motor, o estator de geladeira, tem mais núcleo de ferro do que massa de ferro né, do que o estator de tanquinho. Então isso vai resultar em que? Vai resultar, em palavras simples pessoal, simples e direto ó. Vai resultar em mais trabalho, você vai precisar dar mais voltas, tanto no primário como no secundário. E também você vai perder entrega na potência de corrente pessoal. Vamos supor que esse estator aqui, dê uns 10 amperes, de 8 a 10 amperes mais ou menos aí. Então esse carinha aqui talvez vai dar uns 5 amperes aí, 6. Então, se pra você compensa dar mais ou menos o número de volta que eu vou dizer pra você aqui. Por exemplo, a média dos estator de geladeira que eu cheguei a bobinar aqui, assim como quando eu iniciei lá em 2015, 2016. Eu bobinava bastante isso aqui, tinha muito tempo, bobinava. Então, os primeiros, eu fazia o cálculo, tudo certinho. Então chegava a mais ou menos um número de espiras do primário, que era entre 1000 e 1200, dependendo do tamanho do estator. Se você conseguir um de freezer maior que esse, ia pegar menos voltas, 700, 800, 900. Por isso que eu digo que é bom ficar testando a lâmpada em série. Beleza? Então a média é isso aí, 1000 a 1200 voltas, por aí. Então, só olham pra esse carinha aqui pessoal. Pelo tamanho, você vai precisar, você vai precisar pessoal, desculpa. Vocês vão precisar dar em volta, em média pessoal. Talvez aqui, umas 1500 a 2000 voltas só no primário. Vocês viram que é um pouco trabalhoso como é que faz o primário. Tem todos os vídeos pessoal no canal. A playlist aqui, como fazer carregador ou fonte com motor de geladeira pessoal. Tá no canal a playlist. Posso deixar na descrição desse vídeo. Então, dando essas voltas aí entre 1500 a 2000 voltas e testando na lâmpada em série. Você vai ver se o primário está bom ou não. E, talvez no secundário, vai pegar aí umas 150 voltas no secundário. Com fio um pouco mais fino aí do que o estator de geladeira. Aí você vê, se compensa você fazer esse projeto pessoal. Vai ser uma corrente mais ou menos aí de 5 amperes. 6 talvez. 6 talvez, porque é um estator pequeno pessoal. Agora, a vantagem que ele tem aqui é que ele tem o furo aqui é maior, né? Mas, tem grandes perdas nessa espessura. Mas, vocês podem conseguir aí, conseguir um estator pessoal maior. Pode ser outro tipo de motor. Beleza? Como eu falo para vocês, como fazer o primário. Você pegar a dica direitinho do primeiro vídeo do canal. Do segundo vídeo do canal. O primeiro abrindo lá o motor. Vocês sabendo usar a lâmpada em série, como falei para vocês. Deixa eu ligar aqui o ferro de solda. Vocês sabendo usar a lâmpada em série. Vocês vão ter um bom conhecimento. Um bom conhecimento. Lá no primeiro, no segundo vídeo que eu falei para vocês. De como fazer o bobinamento primário. Tá bom? Sem fazer o cálculo. Não precisa. Já fiz muitos aqui. Depois comecei a utilizar só a lâmpada em série. Por que pessoal? Outra dica para vocês aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino pessoal. Vocês que gostam desse tipo de projeto. Esse tipo de coisas aqui. Transformadores, fontes, carregadores. Aqui é o lugar. Ou seja, pessoal. A vantagem. Uma das vantagens que eu mais gosto do... Vamos dizer assim, do toroidal. É porque você consegue ter... Você pode utilizar... Vamos supor que o fio aqui seja para ser utilizado. Seja um fio 25 AWG no primário. Vamos supor. Então, eu não tenho... Eu tenho um pouco mais grosso aqui. Posso usar? Pode, pessoal. Não tem perigo de você bobinar... Com um fio um pouco mais grosso. E... Vim a encher... As janelas do trafo. Né? Do outro trafo. Não tem perigo. Você pode bobinar tranquilamente. Seguir o número de volta e tudo. Vai funcionar direitinho. E no secundário também. Por exemplo, estou utilizando aqui dois fios em paralelo. Fio 15 AWG. Se você tiver mais grossão aí de alumínio. Pode utilizar. Beleza? Mas lembrando que vai mandar corrente para o fio mais grosso. Vai ser o secundário. Se o seu fio mais grosso é suporto a 50 amperes. Mas o trafo só manda 10. Então, você vai passar a 10 pelo seu secundário. Isso vai ser bom porque ele não vai supraquecer nunca. Então, senhores, aqui. Já com o estator de geladeiro. Como eu falei para vocês. Estator de tanquinho, pessoal. Desculpa aí. Vai pegar muitas voltas. Devido a ele ter... Também tem os furos aqui. Igual o motor de geladeira. Estão vendo lá? Então, ele vai pegar muitas voltas. Provavelmente umas 2 mil voltas. Se você quer fazer. Se aventurar aí. Tem tempo. Bobinando aos poucos aí. Durante o dia. Dá umas 400 voltas. Depois dá umas 300. Você vai anotando no caderno. Conclui o primário. Teste a lâmpada em série. E partir o secundário. Se você quiser. Dá para fazer um carregador. De bateria para moto. Né, pessoal? Pôr campeonagem aí. Tá bom. A vantagem é que chama muita atenção. Se você fizer aí. Chama bastante atenção. A sua bancada. Quem vê caramba. O que o cara fez aí e tal. Utilizando motor de tanquinho. Utilizando motor de geladeira. Estator de geladeira. E se chama bastante atenção aí. Na sua região. Beleza? Isso aí vai ser bacana. Para quem trabalha com projetos caseiros. Para quem perguntou sobre o estator. Motor de tanquinho. A dica é essa que eu passei para vocês. Se vocês gostaram. Deixe um joinha no vídeo dos meus inscritos. E não inscritos aí. Escreva algum comentário. Alguma coisa aí. Uma dúvida. Alguma sugestão. Quem não é inscrito no canal. Entra aí. Ver os projetos. Se gostar dos vídeos. Inscreva-se. E ative o sino de notificações. Para quando postar um vídeo novo. Você receber a notificação desse vídeo novo. Valeu pessoal. Fiquem todos com Deus.